E aí galera, aqui é Josel trazendo mais um vídeo pra vocês e desta vez galera, venho trazer o Arzi O intuito desse vídeo não é matança, porém aparecer alguém aqui, eu tô sem arma mesmo, vou morrer igual Mas se eu achar uma arma daí vai dar treta Mas o intuito desse vídeo galera, é mostrar pra vocês, dar uma dica de como você chegar aqui no horário de rapar o bagulho e sair vivo, tá ligado? Tem muita gente que eu já presenciei a galera se matando aqui Principalmente naquele túnel ali, que naquele túnel no fundo tem um drop de arma Não é sempre que vai ter uma arma ali, mas a possibilidade de ter uma arma ali é muito grande Então, eu vou dizer o modo que eu acho que pra mim é fácil de ir lá e... E eu não gostei do barulho do zumbi, espero que não tenha ninguém aqui De ir lá, de você ir lá pegar sua... O seu loot Ah caralho, já não sei nem os comandos aqui direito Pegar o seu... Mano, não tô gostando disso aqui, véi Só zumbi Beleza Foi o zumbi por saco Olha a renca de zumbi É mais ou menos isso ali que nós vamos fazer, vamos deixar o zumbi haver navio, mano E vamos que vamos, tinha um zumbi aqui embaixo O único que foi aquele capiroto Ah, vazou Pois bem galera, vamos direto ao assunto Nós vamos matar o máximo possível de zumbis pra gente chegar perto De onde a gente vai agrar um número que a gente não... Número grande que a gente não vai conseguir matar Assim na faca que nem eu tô matando esses aqui E nesse meus comandos direitos a porra aqui Tá certo E vamos que vamos Você vai agrando aqui o zumbizinho Um de cada vez Tenta não agrar dois de cada vez Porque se você agrar dois de cada vez A situação... A sua situação não vai ficar muito boa Ao menos que você seja bom na faqueta Preste sempre bem atenção nas costas Que você pode ter agrado um zumbi faz tempo E não ter visto Ou um zumbi pode ter andado pra trás de você Como você aqui fez E você vai correr de ré Não vai ver o zumbi agrar em você E tomar um creio do zumbi Não adianta xingar o jogo Porque a culpa não do jogo não é tua Vamos que vamos Estamos quase chegando ali na renca do zumbi Agrar mais uns dois, três zumbis Aí o segredo, galera O segredo é você dar um corridão pra cima deles Dá um corridão batendo a faca, tá ligado? Porque... Porque batendo a faca? Se você só vai correndo Você vai agraçar o zumbi que estão em pé E tem muitos zumbis que estão deitados Que nem aquele ali E se você dá uma sacudida na faca Dá umas batidas Ela vai fazer esse zumbi levantar E consequentemente, ó Ele vai correr atrás de você Que nem esse aqui Então você vai agrar O maior número de zumbi ali de dentro Vai chamar pra você Eu já vou fazer isso aqui já E corre, ó Corre, sai batendo E se esquerdo do zumbi Chama o maior número do possível Dá uma enroladinha aqui Anda pra aqui, anda pra lá Vai que vai, ó Os zumbis já estão Uma renca atrás de ti aqui, ó Dá uma corrida pra cá Ó, tem um zumbi Vem de lá Presta bem atenção, galera Vai juntando o zumbi Vem trazendo os caras pra cá Olha lá, ó A renca toda tá vindo atrás de ti ali, ó Aí você vem e sobe Aqui nessa casinha aqui, ó Vem, seus filha da puta E vamos que vamos Vamos subir aqui, ó Cuidado, galera Você tem que ser ligeiro Porque se tu ficar abaixo O zumbi sobe aqui mesmo Olha lá, ó Você agrou a negada toda Estão ali comendo o ranho Tá ligado? Estão ali comendo o ranho E você desce aqui Mata os dois, três zumbis Que vão estar aqui embaixo Aí, ó Agri mais um que não devia ter agrado Agora, galera Vamos agrar esse aqui Pra não passar muito perto daqueles lá Passar perto daqueles lá Agrar aquela negada toda lá Agora é complicado Tentar não agrar aquele ali Beleza Passamos Agora, olha Toda aquela zumbizada Que tava lá no túnel Tá ali, ó Comendo ranho E, ó lá, ó O teu túnel Tá totalmente aberto Pra você entrar Agora você vai ter que matar zumbi ainda Vai ter zumbi ali dentro Mas vai ter um número muito menor Do que tinha antes Isso eu garanto pra você E, galera Se você quiser lutear a arma Eu aconselho você Colocar uma lookbox No lugar que você vai lutear Eu coloco uma Eu tenho uma lookbox Aqui no Hora Tem uma lookbox No aeroporto Em Campo Splinter E, e... E naquela... Naquela estação meteorológica E eu tenho uma caixa Em cada lugar daquele lá E eu aconselho vocês também, galera Ó lá Eu cheguei aqui dentro do túnel Tão velho e fuck easy Porém Não tem bosta nenhuma aqui dentro Uma granola bar Legal, bacana Muito legal, galera Porém O intuito do vídeo Eu consegui fazer Eu consegui mostrar pra vocês Como agrar Os zumbis Pra fora do túnel Pra você poder lutear Livremente E agora Eu vou dar Uma subidinha aqui Pra dar um bye bye Pra vocês aqui Não vou me matar Eu só vou subir lá de novo Vamos lá Like a boss aqui Dando olé nos zombies Se o zombie não me pegar Eu vou ficar muito feliz Vamos sobe aqui Zumbi desgraçado Ui Sobe Aí ó A zumbizada toda Tá aí embaixo E eu tô aqui em cima Tirando sarro dos caras Galera Galera Esse foi um vídeo curto Porém Espero que Ajude de alguma forma Vocês Alguém que Possa ter dificuldade Aqui em Norad De pegar uns itens Espero que esse vídeo Aqui ajude vocês E E E é isso aí galera Espero que vocês me deem um feedback Se gostaram desse vídeo Se foi legal Se acharam Prestativo Esse vídeo Se querem Mais vídeos Desse tipo Explicativos Dessa forma Espero que vocês me deem um feedback Nesse ponto Sobre esse vídeo Galera E eu acho que eu vou ficando por aqui Cheguei no último lugar Que podia ter alguma coisa aqui E vai ser isso aí mesmo Vou ter que deslogar em outro lugar agora Porque Ali eu não sou bom mais Mas nem fudendo Tem zumbi pra cacete Tem que pegar um lugar aí Onde o zumbi não vai me comer Quando eu logar de volta Provavelmente Só vou jogar em outro dia E eu vou logar na Ou do mesmo lugar Vamos que vamos Galera Eu espero que vocês tenham gostado Sinceramente Agora eu vou Finalizando o vídeo por aqui Um abração pra todo mundo E valeu Falou E aí galera Voltei a gravar aqui Pra não dizer que eu não achei Nenhuma arminha Que eu achei o M16 Aqui dentro do hangar Manolo Com 18 balas ainda Norad Tu nunca sai sem uma arma Meu amigo Nunca Never mano Never Agora eu podia subir naquela torre ali Que eu já achei arma Naquela torre Mano Eu não vou subir Porque se eu subir O zumbi vai me comer Ai 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 Vamos que vamos O que que tem aqui no chão É o pé do bagulho ali O que que tem ali Não borra nenhuma Vamos que vamos Vamos embora Não sair daqui Dessa bosta Ignorada Vamos andando Calmamente né Tipo Eita Agora eu achei que era um player Galera Me caguei Não Para de correr Não Para de correr não Véi Galera Você pode correr E desagrar o zumbi Aqui também Beleza Você consegue desagrar aqui Quer ver Deixa eu amar o zumbi ali Vem cá Boca de nhanha Vem cá Seu aloprado Caralho Você pula aqui Ele desagra ali Fica que nem uma coronga Palhaça ali Olha lá Aí sobe Olha lá Ele fica ali paradão Aí você pode correr Pular aqui por cima Dessa cerca aqui Basicão Você sai lá na ponta dela E pula para baixo Que o zumbi aqui Não vai te agra... Não vai agrair você lá Beleza galera Mais uma dica aí Para vocês Vocês tem que usar aí A sabedoria Para não morrer para o zumbi E para pegar armas de lugares Armas boas de lugares Que o zumbi é formigueiro Tá ligado Assim que tem que ser Galera Essa aqui é a minha caixinha Então espero que vocês tenham gostado Das minhas dicas aí Se gostaram Dê um like Um favorito Dê um feedback Por favor Desse vídeo E valeu galera Falou Agora eu estou indo Fui